Música Segunda-feira, 11 de maio, veja os destaques de hoje do TVU Jornal. Por um trânsito mais seguro, campanha Maio Amarelo promete levar informação aos motoristas e reduzir os acidentes no município. Voto por Anguense goleada fora de casa, Juventus marca 5 a 1 e dificulta o acesso da Alvinegra para a Série A2. Solidariedade, entidades assistenciais promovem brechós para conseguir ajuda da comunidade. E a Câmara de Vereadores vota hoje o projeto que prevê ajuda financeira às entidades assistenciais. Estes e outros assuntos agora no TVU Jornal. Música Olá, boa noite. Cerca de 120 lojas fecharam as portas neste primeiro trimestre em Votoporanga. As que continuam em funcionamento procuram saídas para driblar a crise, como reduzir gastos e apostar num atendimento diferenciado. Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Diogo Mendes Vicentini, a retração do comércio e a crise econômica em si é mais uma questão psicológica. Como você vai ver agora na reportagem de Wender Rodrigues. Na vitrine onde antes ficavam joias, agora o aviso. A loja que funcionava nesta esquina da Rua Pernambuco está em novo endereço. Mudou para a Rua Mato Grosso. Essa foi uma das alternativas encontradas pela empreendedora Rosa Queiroz. Agora, além de pagar mais barato no aluguel, está onde há um fluxo maior de pessoas. É um ponto melhor, com fluxo mais de pedestres, né? E assim, pela economia mesmo que está o país, né? A atual situação econômica do país tem também preocupado os empresários de Votoporanga. E o jogo de cintura como o da Rosa tem se tornado cada vez mais comum. Mas algumas lojas não conseguem o mesmo resultado. Em Votoporanga, só nos três primeiros meses deste ano, mais de 120 estabelecimentos fecharam. De acordo com a Associação Comercial de São Paulo, entre fevereiro de 2014 e fevereiro de 2015, o faturamento caiu 15% na região noroeste paulista. Nós temos números agora preocupantes. Eu acredito que através de uma crise aí estabelecida, mas num primeiro momento até acredito que seja uma questão mais psicológica. Olha, existe uma crise, a crise está implantada, algumas empresas estão demitindo, as pessoas que estão com risco de demissão não compram, né? Vão se proteger um pouco dos recursos. Isso, então, num primeiro momento, durante dois meses, três meses, até quatro meses, isso aí faz com que retraia as compras. O secretário lembra ainda que o número de empresas que fecham é algo comum todos os anos por diversos fatores, como falta de capital ou mesmo despreparo para empreender. Enquanto que 121 fecharam no primeiro trimestre, outras 293 abriram. São pessoas como Aparecido, que depois de trabalhar 30 anos em óticas, resolveu ter o próprio empreendimento. Há um mês, abriu esta loja e nem a crise que preocupa tantas pessoas desanima o empresário. Estamos passando um período de recessão agora, né? Então, a recessão econômica que nós estamos passando, mas eu acho que isso aí vai ser superado. A gente está trabalhando aí, um planejamento muito grande, tá? E vamos buscar. E para conquistar os clientes, a aposta é na inovação. Hoje você tem que ter um bom atendimento, né? Que isso aí é essencial hoje em tudo, tá? E fazer alguma coisa diferenciada. Sempre está inovando, sempre. Em Votuporanga, desde o ano passado, estão sendo estudados novos horários de atendimento. Tudo para garantir a venda no comércio e também a geração de renda. Uma alternativa que pode contribuir neste período de apreensão. Nós temos em torno de 50 mil pessoas trabalhando em Votuporanga, que estão trabalhando justamente na hora que o comércio está aberto. Talvez um horário alternativo desse facilidade para essas pessoas virem até o comércio, virem com a família, né? E além de passear, no horário à noite, por exemplo, está mais fresco. Nós tentamos falar com a Associação Comercial de Votuporanga para saber sobre a possibilidade de o comércio funcionar em horários alternativos como medida para melhorar as vendas. Mas até o fechamento desta edição, não conseguimos fazer contato. E as previsões do mercado financeiro para o PIB, o produto interno bruto e para a inflação deste ano, voltaram a piorar. O Banco Central divulgou hoje o resultado de uma pesquisa realizada com mais de 100 instituições financeiras na última semana e a expectativa dos economistas é de que a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, deve aumentar de 8,26% para 8,29%. E a crise econômica também afeta as entidades assistenciais que dependem de recursos públicos e também de doações da comunidade para manter as atividades. E para contornar a falta de dinheiro, a APAI, por exemplo, realizou na última sexta-feira um brechó com objetos, roupas e produtos doados pela própria população. Um ato de solidariedade. Este foi o brechó solidário da APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, promovido na sexta-feira e no sábado. O principal objetivo de um evento como este é arrecadar dinheiro para ajudar manter a instituição. A nossa instituição, uma instituição filantrópica, ela sobrevive de doações. E para isso nós realizamos algumas promoções durante o ano. E esse foi um tipo de promoção que nós decidimos junto às famílias, que era uma forma de toda a nossa família apaiana participar juntamente com a comunidade. Este é o segundo ano. Em 2014, foram arrecadados cerca de 10 mil reais. Total, que só é possível com a ajuda da população, que participa desde a arrecadação do que será vendido por aqui à compra dos materiais. Nesse evento, é um evento que praticamente a organização é feita por alguns familiares dos nossos alunos. E nós conseguimos envolver todas as famílias, por mais simples, por menor poder aquisitivo que eles tenham, todas colaboram enviando materiais para que a gente possa vender, depois vindo aqui adquirir novos materiais. Então, é um dos poucos eventos que a gente consegue colocar todas as famílias envolvidas também, o que nos é muito gratificante. Quem passou para visitar a feira, encontrou desde roupas até móveis. E tudo bem baratinho. Alguns objetos, por exemplo, foram vendidos por 50 centavos. Teve gente que saiu com as sacolas cheias e, claro, com a consciência da importância em colaborar. É importante porque são crianças que precisam de ajuda. É importante esse brechó porque a gente vai estar ajudando, a comunidade vai estar ajudando, né? A importância da solidariedade, né? É importante isso. E eu acho importante estar escolhendo qualquer roupa. Eu acho que é doações, né? Que são feitas na PAI e para a PAI, para eles arrecadarem, para fazer benfeitorias aqui para a comunidade, para a escola, a PAI. Este ano, a entidade arrecadou 13 mil reais. 3 mil a mais que o brechó realizado no ano passado. E quem quiser pode colaborar com a PAI. Para saber como, é só entrar em contato pelo telefone 3426-8490. A PAI de Votuporanga fica na rua Tietê, no número 4860. E um dos assuntos a serem discutidos hoje na Câmara de Vereadores é justamente a ajuda financeira a 12 entidades assistenciais. Stephanie Barbará tem outras informações. Um dos projetos autoriza a Prefeitura a conceder subvenção social às entidades assistenciais de Votuporanga, com repasse do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, no valor de 225 mil reais. Outro projeto em pauta é do vereador Meide Meidão, que dispõe sobre a denominação da Rua Durval Davi. A sessão da Câmara começa às 6 horas da tarde e é aberta a toda a população. Stephanie Barbará para o TVU Jornal. A sessão da Câmara na íntegra você acompanha amanhã, logo após o TVU Jornal 2ª edição. Um recém-nascido foi encontrado por uma família numa caixa de papelão durante a madrugada de domingo, em Rio Preto. O bebê foi encaminhado ao hospital e passa bem, segundo os médicos. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher, que começou a ouvir as testemunhas. Caso a mãe ou os familiares não sejam localizados, o bebê poderá ser colocado para adoção. Um desempregado de 20 anos foi preso numa residência em Penápolis, acusado de tráfico de entorpecentes. Segundo a polícia, na casa dele foram encontradas 32 porções de maconha, uma de cocaína, dinheiro e vários telefones celulares sem procedência, que podem ter sido roubados. Ele foi preso e encaminhado à cadeia da cidade. Falta de segurança no transporte escolar de Mirassom. Mais de 20 crianças trafegam sem cinto de segurança. De acordo com Luzia Fátima da Silva, os filhos utilizam o transporte de segunda a sexta-feira sem um monitor para tomar conta das crianças. E por isso, o cinto de segurança é esquecido. A Prefeitura de Mirassol informou que está identificando as linhas que precisam de monitores e pediu a contratação de novos agentes. Moradores de Arassatuba reclamam de falta de sinal de celular em alguns bairros da cidade. O problema afeta diretamente quem depende do aparelho para trabalhar. A solução, muitas vezes, é fazer as ligações fora de casa. De acordo com o pintor, na maioria das vezes, a ligação não completa e quando consegue falar, a qualidade do sinal é ruim. As quatro operadoras que atuam na cidade justificaram o crescimento da cidade como causa da falha. E não ofereceram nenhuma solução para o problema. A seguir, você vai ver como concorrer a uma vaga de conselheiro tutelar. E no quadro Solidariedade de hoje, vamos conhecer o trabalho da entidade Caminho de Damasco, que atende crianças e adolescentes de Votoporanga. Ainda nesta edição, você confere os gols da partida entre Votoporanguense e Juventus. Placar de 5 a 1. É já, já, depois do intervalo. As inscrições para a eleição de conselheiros tutelares já estão abertas. Os interessados devem procurar a Secretaria Municipal de Assistência Social, que fica na Avenida João Gonçalves Leite. O número é 4705, no Jardim Alvorada. É preciso levar cópias e originais de documentos de identidade, CPF, título de eleitor, histórico de escolaridade, de conclusão do ensino médio, além do comprovante de votação na última eleição. Em Votoporanga, o Conselho Tutelar é composto de cinco membros, escolhidos pela população local. Cada integrante recebe cerca de R$ 2 mil. A votação será no dia 4 de outubro. Hoje, no quadro Solidariedade, vamos mostrar o trabalho da Associação Beneficente Caminho de Damasco. A obra, movida por voluntários, faz a diferença na vida de crianças e adolescentes de uma das regiões mais carentes de Votoporanga. A reportagem é de Jociano Garofolo e do cinegrafista Carlos Nunes. O quadro Solidariedade de hoje está aqui na rua Benedito Pereira, uma rua pequenininha de apenas um quarteirão, que fica entre os bairros Estação, Sonho Meu e Palmeiras 1. Hoje a gente vai contar a história da Associação Beneficente Caminho de Damasco, uma obra muito bonita que atende as crianças aqui do bairro há cerca de 15 anos. Já na entrada, somos recebidos por rostinhos curiosos. Aos poucos, todos chegam para um delicioso café da manhã. Antes da alimentação, porém, uma das monitoras inicia o momento de oração, clima de espiritualidade compartilhado com as crianças. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Depois da reza, um pouquinho de descontração. Com uma câmera e um microfone, é o repórter quem acaba entrevistado. Dia 1º de maio foi o dia do trabalhador. O que você tem de dar o seu trabalho? Meu trabalho é muito bom, porque por meio do meu trabalho, eu consigo aprender grandes histórias, como é o caso aqui do Caminho de Damasco, e conhecer pessoas como vocês. Obrigada. E esse bem-estar e clima receptivo fazem parte da essência dessa entidade. A Associação Beneficiente Caminho de Damasco tem por finalidade atender, defender e garantir os direitos das crianças e adolescentes, com ações socioassistenciais e várias atividades, dentro da proteção social básica. A nossa proposta inicial e a proposta de hoje, e isso nós já começamos esse trabalho há quase 15 anos, é justamente acolher essas crianças para que, num primeiro momento, elas não fiquem na rua. E aqui na nossa instituição, nós fazemos todo um trabalho, desde o reforço escolar, como aulas de bordado, artesanato, música, computação, temos o apoio de uma assistente social, temos o apoio de uma psicóloga, e fazemos esse trabalho aí com 100 crianças e adolescentes. A assistente social Tereza trabalha há cerca de 10 anos com crianças e adolescentes na associação. Segundo ela, o diálogo é essencial para a solução de problemas que muitas trazem das próprias casas, como carências financeiras e principalmente afetivas. Nós já tivemos casos de crianças que aparecem aqui na entidade cabisbaixa, com uma mudança de comportamento, e a gente vai verificar, vai fazer visita, aí nós percebemos falta de comida. Então, a entidade está aqui também para suprir essas necessidades imediatas e emergenciais. Nós já tivemos casos também de pais separados, e aí reflete na criança. Para manter uma obra tão grandiosa, logicamente tem seu custo, eu estou aqui com a Regina Carla, que ela é tesoureira aqui da entidade, vai falar para a gente quais os desafios, Regina, de manter uma instituição como essa e atender as crianças com qualidade. Sim, é uma dificuldade diária, né? Eu acho que no momento que nós passamos, não somente o caminho de Damasco, mas todas as instituições, elas estão passando por muita dificuldade. Hoje, para manter um trabalho desse, não é muito fácil, né? A parte de recursos humanos é o que mais dificulta a nossa condição mensal de despesas, né? E a gente vai lutando aqui, lutando ali, fazendo promoções, fazendo parcerias, né? E tentando buscar recursos fora da entidade. Tanta dedicação é reconhecida por Cristiane. Quatro dos filhos dela já passaram ou são atendidos pela entidade. Saber que estão na Associação Caminho de Damasco para ela é sinônimo de tranquilidade. O trabalho deles é perfeito. Por quê? Porque no horário contrário à escola, geralmente essas crianças vão falar o quê? Ah, vamos para a casa de um colega, vamos brincar, vamos sair. E na rua, eles só vão achar a maioria das coisas erradas. Então, aqui dentro, não. Aqui dentro, eles estão aprendendo alguma coisa, entendeu? Eles estão aprendendo, eles estão tendo convívio com outras crianças, entendeu? São pessoas, as dirigentes são pessoas maravilhosas, te tratam com todo carinho e amor do mundo. Então, é uma coisa muito bonita que eles fazem. E essa gratidão não é apenas dos pais. Cada uma das crianças gosta do tempo que passa por aqui. E os motivos são bem variados, viu? Brincar, achixi também. O pessoal trata você muito bem. Sim. Legal, por causa que a gente aprende muita coisa aqui, sabe? É muito legal por isso. Porque a gente brinca, faz atividade. É bom aqui, por causa que eles cuidam bem da gente. É muito bom, ajuda as mães que precisam trabalhar. E com todos os desafios, a obra da entidade prossegue. E basta olhar para cada um dos voluntários e funcionários que dedicam o seu tempo para manter esse trabalho tão importante, para ver que esse esforço vale muito a pena. A gente fica muito feliz, por exemplo, no final do ano. A gente distribui, pega, recolhe as cartinhas dele, tudo que eles querem ganhar, desejam ganhar do Papai Noel. E os voluntários da instituição, as pessoas da sociedade colaboram. E nós damos o presente que eles pediu. Um tênis, um patins, um skate. Então, quando a gente vê essa alegria, essa satisfação, esse sorriso na face das crianças, a gente tem a certeza que o trabalho vale a pena. Eu não me vejo fora do caminho de Damasco. Ele faz parte da minha vida. E eu, assim, sinto como se aqui fosse a minha segunda família. Essas crianças, elas passam a fazer parte do nosso dia a dia. Daqui eu tiro experiências incríveis, até para o atendimento com a minha família. É assim, e é muito gratificante. Às vezes eu saio, até fico emocionada. Às vezes eu saio, vou passear no comércio de sábado, eu encontro eles, eles vêm me abraçar. É o abraço mais gostoso que eu ganho, que é aquele espontâneo. E calma aí que a reportagem ainda não terminou. Eu passo o microfone para a nossa jovem jornalista, para encerrar com chave de ouro. Mirela Marques para o TVU Jornal. Bacana, não é? E se você quiser saber mais sobre a instituição, ou mesmo sobre como ajudar neste trabalho, o telefone é o 3422-5685. E o endereço, anote aí, é Rua Benedito Pereira, 1874, no bairro Estação. E cerca de 3.900 pessoas receberam a dose da vacina contra a gripe em Votuporanga nesta primeira semana da campanha. O movimento é considerado baixo, já que esse número não atinge nem 20% da meta que foi estipulada pelo Ministério da Saúde, que este ano disponibilizou 22 mil doses. A vacinação segue até o dia 22 de maio e devem ser vacinadas crianças maiores de 6 meses e menores de 5 anos, pessoas a partir de 60 anos, trabalhadores da área de saúde, povos indígenas, gestantes, mulheres até 45 dias após o parto, presos e funcionários do sistema prisional. Segunda-feira, com temperaturas mais baixas, os termômetros chegaram a registrar 19 graus em Votuporanga. Veja agora a previsão do tempo para esta terça-feira em Votuporanga e região. A terça-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia e com períodos de céu nublado. E previsão de muitas nuvens para a noite. A máxima será de 27 graus e a mínima de 14. Em Floreal, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. E a noite, com muitas nuvens. A máxima é de 25 graus e a mínima de 14. Paris registra a mínima de 15 e a máxima de 25 graus. E a seguir, tem futebol no TVU Jornal. O Votuporanguense jogou ontem, mas não conseguiu a vitória, que já classificaria a equipe para a Série A2. Tem ainda a nova campanha de trânsito, que será promovida em Votuporanga. É o Maio Amarelo. O TVU Jornal volta já já. Votuporanga participa da campanha de conscientização no trânsito Maio Amarelo. Várias ações estão previstas para este mês com o objetivo de sensibilizar os motoristas para a educação no trânsito. Durante o lançamento do programa, foram apresentadas algumas estatísticas que apontam que o número de acidentes vem diminuindo na cidade. Quando o assunto é trânsito, as respostas não são muito diferentes. Muita gente que não respeita o pessoal, mas tem um pessoalzinho que respeita até. Muito desorganizado. Eu acho que mal estruturado e os agentes de trânsito não colaboram. Olha, poderia ser melhor, é meio complicado. Mas a cidade cresceu muito, são muitos veículos, a gente tem que ver essa parte também. Muito bom, muito organizado, muito bom. Eu acho bom, não acho tão ruim não. Ultimamente está bom, ficou bom. E para melhorar a situação, o poder público, em parceria com a sociedade, promove diversas ações. Entre elas, campanhas de conscientização. Nesta sexta-feira, foi lançada em Votuporanga Maio Amarelo. Uma iniciativa entre a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, o Conselho Comunitário de Segurança Pública e o Centro Social, panfletos, bótons adesivos e outros materiais educativos sobre o trânsito serão entregues aos condutores e aos pedestres durante este mês. Nós vamos intensificar a campanha, inclusive com distribuição de folhetos, com palestras no Consegue, a Polícia Militar, juntamente com o Corpo de Bombeiros, também com o Centro Social, que é a área azul, que faz a gestão da área azul, e irá fazer várias ações para que esse amarelo possa ainda mais ser algo bastante positivo, já que o número de acidentes, comparativamente de abril do ano passado para esse abril, nós tivemos uma redução de 45% de acidentes com vítimas. Eu acho que isso nós estamos chegando à nossa meta, que é realmente cair vertiginosamente o número de acidentes. A campanha será identificada por um laço amarelo. Agora em maio, a Polícia Militar também vai intensificar as fiscalizações. Assim como são durante os trabalhos de rotina, vários bloqueios serão montados pelas ruas da cidade. Retineiramente, mês a mês, nós já realizamos vários tipos de bloqueio e fiscalizações de trânsito. Neste mês de maio, que está lançada a ação Maio Amarelo, nós intensificaremos as fiscalizações, acrescentando o intuito orientativo durante todas as fiscalizações. Medidas que as autoridades acreditam que contribuem para a redução de acidentes no município. De acordo com os dados divulgados pela Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança de Votoporanga, em abril, os números recuaram. Neste ano, foram 104 acidentes. Já em 2014, foram registrados 164. Uma queda de 37%. Diminuição também das notificações dos radares. Em março de 2015, foram 372 multas, enquanto em abril, 328. Se a gente educar, que é o que está sendo feito com essa campanha aqui hoje, com o apoio da imprensa de vocês divulgando, para poder passar para a população o que é certo, deles passarem isso para os filhos, para os amigos, o levarem para casa, e também tiver a fiscalização para aquelas pessoas que não cumpram, as pessoas que estão sendo educadas e não queiram seguir, elas têm que ser fiscalizadas. Então, a gente podendo fiscalizar, educar e trabalhar na engenharia, nós teremos, com certeza, um trânsito mais seguro e, com isso, menos pessoas sofrerão. Haverá menos vítimas, principalmente o público jovem. Então, os jovens de 16 a 26 anos, acabam sendo as principais pessoas que são socorridas, pelo resgate, pelo SAMU, durante o nosso dia a dia de serviço. E esses trabalhos dão continuidade à campanha Trânsito Legal, lançada aqui em Votuporanga, em novembro do ano passado. E as mobilizações têm uma única meta, reduzir o número de acidentes aqui no município e, acima de tudo, poupar vidas. Nós temos, sim, algumas ações para coibir, mas eu acho que a educação no trânsito é fundamental. E Votuporanga está mostrando isso, porque nós, como foi dito, nós diminuímos, Votuporanga, nós conseguimos reduzir em 45% o número de acidentes com vítimas e conseguimos também, gradativamente, nós estamos diminuindo o número de autuações, seja ela no radar fixo, no radar móvel, sejam elas nas abordagens da polícia. Então, está caindo esse número de motos. Isso quer dizer o quê? Que o motorista está se conscientizando da necessidade de um trânsito melhor para Votuporanga. É, e não deu mesmo para o Atlético Votuporanguense. Precisando de apenas uma vitória para conseguir o acesso para a Série A2, a Alvinegra foi goleada pelo Juventus por 5x1 na capital paulista. O Juventus não engoliu a derrota por 2x1 contra o CAV aqui em Votuporanga e resolveu não deixar barato. Até aí, tudo bem, mas 5x1? Bom, a partida foi marcada por lances polêmicos da arbitragem e clara superioridade do moleque travesso. Amanhã de domingo foi de fortes emoções para os torcedores do CAV. Jogando no tradicional estádio, Conde Rodolfo Crespin, Alvinegra queria a vitória na Casa do Juventus para carimbar o acesso à Série A2. E começou bem. Aos 25 minutos, falta a favor da Pantera Negra. Na cobrança de Paulo Josué, Caio César subiu e fez de cabeça 1x0 para Votuporanguense. Com a Alvinegra à frente no placar, foi o árbitro José Cláudio Calógero quem virou o protagonista. Ele viu o pênalti de Caio César em Diego nesse lance. Na cobrança, Danilo Costa bateu no meio do gol e empatou o jogo. E a virada do moleque travesso veio ainda no primeiro tempo. Em falha da zaga do CAV, Diego Borges subiu sozinho. 2x1 Juventus. No segundo tempo, o técnico Marcelo Henrique mexeu no time. Ele sacou o zagueiro Paulo Henrique e colocou o meio atacante Romarinho. Só que a mudança não deu resultado. Na cobrança de escanteio, o veterano Gil emendou o chute para a festa dos Juventus na rua Javari. E o que estava ruim ficou pior. Seis minutos depois, o juiz da partida viu novamente pênalti de Caio César, que acabou expulso. Com perfeição, Daniel Costa cobrou e fez o quarto gol do moleque travesso. E ainda deu tempo da Alvinegra sofrer mais uma travessura. Aos 35 minutos, Natan bateu cruzado e fechou o caixão. Juventus 5, Votoporanguense 1. O Votoporanguense ocupa o segundo lugar no grupo com os mesmos sete pontos do líder Juventus. Mas perde nos critérios de desempate. Na quarta-feira, a Alvinegra pode conseguir o acesso se vencer o já eliminado Grêmio Osasco. A partida será às sete da noite na casa do adversário. E nós ficamos por aqui lembrando que para rever as reportagens desta e de outras edições do TVU Jornal, é só acessar o nosso site tvunifev.com.br. Uma ótima noite para você e a gente se vê amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.